Fala galera, tudo bem? Se você é um entusiasta da música assim como eu, com certeza conheceu aquela série de shows acústicos da MTV, muito famosa ali nos anos 90, também chamada de Unplugged. Quem nunca assistiu aqueles shows intimistas, com músicas repaginadas, com novos arranjos e tal? Eu mesmo já assisti vários deles. E por esse motivo, decidi reunir nesse vídeo o meu ponto de vista sobre algumas apresentações, que tiveram grande repercussão e marcaram toda uma geração, tanto no Brasil como lá fora. Vamos assistir juntos e relembrar esses momentos musicais icônicos e memoráveis. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para mais conteúdos como esse. Bora lá! Não há como falar dessa série e não mencionar o acústico do Nirvana. Conhecidos por sua energia explosiva nos palcos, o Nirvana mostrou um lado mais introspectivo neste acústico. Kurt Cobain insistiu em usar um violão elétrico com efeitos, habilmente adaptados para parecerem acústicos. Você pode notar esses efeitos mais claramente na faixa The Man Who Sold The World, uma versão de David Bowie. O ambiente foi cuidadosamente decorado como uma espécie de funeral, com lírios e velas pretas criando uma atmosfera única e sombria. Tudo foi gravado em um único take, apresentando músicas menos conhecidas e alguns covers, incluindo a participação dos Meet Puppets, para mim, uma das melhores partes do acústico. Durante os ensaios, o Nirvana enfrentou alguns desafios, com Kurt Cobain lidando com problemas pessoais e Dave Grohl tentando tocar bateria de uma forma mais suave. Apesar das tensões, a banda gravou o especial em Nova York em novembro de 1993. Mesmo que você não seja fã do Nirvana, é inegável que este concerto se tornou um ícone do rock e é considerado uma das edições mais icônicas da série Unplugged da MTV. A performance terminou com a faixa Where Did You Sleep Last Night, após Kurt recusar um bis devido ao seu estado emocional. Em um momento dessa música, Kurt solta um suspiro. Um sinal do fim que estava por vir. Em 1991, o Dary M fez história ao participar do acústico da MTV. Essa apresentação foi uma redefinição de como os fãs viam a banda e como ela mesma se via artisticamente. Depois de sucessos como Losing My Religion, a banda decidiu explorar uma abordagem mais contemplativa e acústica. O resultado foi uma performance que capturou a essência pura e crua da banda. Destacando a voz emotiva de Michael Stipe, em um ambiente íntimo e descontraído. A escolha cuidadosa do repertório incluiu tanto os hits aclamados quanto algumas faixas menos conhecidas, mas igualmente poderosas. Canções como Losing My Religion, Radio Song e Half a World Away foram reinterpretadas de forma surpreendente, mostrando a profundidade das composições da banda. O ambiente também desempenhou um papel crucial, criando uma atmosfera acolhedora com luzes suaves e uma configuração quase caseira. Isso não apenas complementou a música acústica, mas também trouxe uma sensação de proximidade entre a banda e seu público. Além de marcar um momento crucial na carreira da banda, esse acústico ajudou a solidificar o Unplugged da MTV como um espaço onde artistas podiam se reinventar. Embora a banda tenha voltado ao programa em 2001, foi o show de 1991 que realmente capturou a imaginação dos fãs e estabeleceu um legado. Para os fãs e admiradores da música autêntica, este acústico continua sendo um dos momentos mais emblemáticos da história desta incrível banda. O que a banda é a grande maioria das músicas A distância em seus olhos O lendário Eric Clapton trouxe sua maestria ao Unplugged, da MTV, em 1992, apresentando uma performance acústica que capturou a essência de suas habilidades incomparáveis na guitarra. Tears in Heaven, uma canção emotiva escrita após uma tragédia pessoal, e Leila, reimaginada de forma magistral, são exemplos de beleza e musicalidade. Mas essas canções são apenas uma pequena amostra do que o álbum oferece. Ele é cercado por emocionantes blues e demonstra a competência dos músicos sensacionais que o acompanharam. Faixas como Walking Blues e Malted Milk são de arrepiar. Os sortudos que presenciaram este show ganharam ingressos sorteados pela rádio BBC, mas não sabiam exatamente o que eram esses ingressos. No convite, havia apenas uma data, 16 de janeiro de 1992, e um endereço, onde vans os levariam até um local secreto. Imagina só chegar nesse local secreto e dar de cara com o acústico do Eric Clapton no Bray Studios em Windsor. Bem à vontade, Clapton interagiu bastante com a plateia. Ele até improvisou uma versão de Rolling and Tumbling, de Muddy Waters, que foi muito bem recebida pelo público. Este acústico é, sem dúvida, um dos melhores da série Unplugged, se não o melhor. Deixe aí nos comentários se você concorda. Comenta aí sua opinião. Se inscreva no canal. E agora, vamos para terras brasileiras. Kassia Ehler, ícone do rock brasileiro, deixou sua marca no acústico MTV, em 2001, com uma performance autêntica e visceral. Sua interpretação de malandragem e o segundo sol capturou a essência da sua voz única e da sua presença magnética, mostrando sua habilidade de transformar qualquer música em uma experiência emocional profunda e inesquecível. O álbum recebeu críticas polarizadas. Enquanto alguns elogiaram a voz de Kassia e as parcerias, outros sentiram que o formato acústico limitava seu estilo irreverente de palco. Mesmo assim, esse acústico MTV recebeu reconhecimento significativo, incluindo um Grammy latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa, e foi certificado como diamante pela Pro Música Brasil. Apesar das faixas mais conhecidas, o disco está repleto de versões sensacionais como O Partido Alto e Vá Morar com o Diabo, que na voz de Kassia ganharam outra vida. Este acústico continua sendo lembrado como um dos melhores registros musicais brasileiros, destacando-se pela voz única de Kassia Heller e suas interpretações marcantes de clássicos da música brasileira e internacional. Inicialmente, os titãs não viam com bons olhos a ideia de um acústico, achando que não teria sentido tocar sem instrumentos elétricos, especialmente após lançarem álbuns como Titanomaquia e Domingo. Porém, mudaram de ideia ao descobrir que os paralamas do sucesso também haviam sido convidados, o que os motivou a aceitar o desafio e mostrar que podiam competir e se destacar no projeto. Os titãs levaram sua irreverência e versatilidade ao acústico MTV em 1997, apresentando um repertório que destacava sua habilidade de transitar entre o rock, o pop e o experimentalismo. Destaque para o cenário ousado e grandioso, cheio de janelas, com uma orquestra, e ainda com a participação do Liminha como produtor e membro da banda nesse acústico. Com músicas inéditas e sucessos como Cegos do Castelo, Comida e Flores, o grupo mostrou seu talento em reinventar seu próprio som de maneira desplugada. Um ponto alto do acústico foi a participação de Arnaldo Antunes, ex-integrante da banda, cantando O Pulso. Foi épico poder ver ali esse registro de todos os titãs no palco mais uma vez. O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa Peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubeula, tuberculose, anemia, rancor, sisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa Com arranjos renovados e participações especiais como Rita Lee, Marisa Monte, Marina Lima e Jimmy Cliff, o show no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, se tornou lendário, vendendo 1,5 milhão de cópias e consagrando este como um dos mais vendidos da história do rock brasileiro. O Pulso ainda pulsa E aí, curtiu? Claro que existem outros acústicos que são sensacionais e mereciam muito estar nessa lista. Como, por exemplo, Purgen, Gilberto Gil, Midnight Oil, Paul McCartney, entre muitos outros. Quem sabe eu não faça uma segunda parte desse vídeo? E eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. E qual o seu acústico favorito? Ele tá aqui nessa lista? Comenta aí que eu vou responder todos com o maior prazer. Até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!